Estou muito triste com essa situação, muito triste, sabe? Muito triste porque há muitas coisas ainda escondidas, mas Deus vai fazer com o que vem à tona. Eu tive um sonho de revelação que eu chegava até ela. Eu tinha liberdade para falar com ela. Eu chegava até ela e eu chegava no braço dela com força e falava assim, olha, isso tudo vai vir à tona. Nada vai ficar oculto nem escondido porque o meu Deus, Ele faz justiça. E ele vai mostrar e todas as máscaras vão cair, quer quem é você ou qualquer outro não. E ela me olhava com o olho arregalado e eu largava o braço dela e ela ficava espantada, olhava para a minha cara, sabe? E deixa eu te falar, além de presenciar essas coisas, Diego, eu também presenciei muitas coisas, sabe? Acerca da frieza dela. Ele era um homem que ele prestava homenagens para ela, perante todo, todo, todo o público, para que todos vissem o amor, né? Ele era um homem que ele prestava homenagens para ela. E ela reagia friamente, começou a reagir friamente, friamente, de um tempo bom para cá. E isso ali, havia reações entre nós, de espanto, de ficarmos até mesmo estarecidos com certas atitudes. Então, Diego, a paz do Senhor Jesus, meu amado, se avance. Como eu falei para você, eu sou uma pessoa pública, mas pública aqui, né? Em São Gonçalo. Conheço outras pessoas de outros lugares, de São Paulo, conheço São Paulo, conheço alguns empresários. Mas, de maneira nenhuma, eu nunca quis me promover acerca de nada. Porque nós que vivemos a verdade, né? Porque nós não temos que só pregar a verdade, nós temos que também viver a verdade. E eu, enfim, eu tenho vivido situações que eu poderia mesmo, sabe? Me promover por outras fontes. Mas eu não quero isso. Eu quero mesmo é que a justiça seja feita. E nós temos visto que o nosso Deus, ele tem começado a mostrar coisas ocultas, coisas escondidas, acerca de pessoas que querem se promover em cima de outras pessoas. Entendeu? E o que acontece? Como eu lhe passei, eu já, desde o primeiro dia, quando eu soube da morte do pastor Anderson do Carmo, do meu amigo, do meu amigo, sabe? Fiel, pessoal humilde, que sempre que estava junto, sabe? Me abraçava, conversava. Era um homem tão, tão família, tão família, tão família, que parecia que eu era da família dele, sabe? Parecia que eu era da família dele. E eu também, eu tive contato direto com as famílias, né? A ponto de já entregar revelações da parte do Senhor pra ela, né? Acerca do ministério, acerca dos filhos. Então, o que acontece? Eu realmente, eu convivi com a família, né? Eu convivi com a família. O meu fato de eu não querer colocar o meu nome, colocar a minha imagem, é por isso. Porque eu não quero promover meu nome, promover, promover-me em cima de nada disso. Nem dessa matéria, nem de qualquer outra matéria. Pois então, o que acontece? Eu vou te mandar fotos. Eu vou te mandar fotos que você pode resumir, né? Acerca de tudo que eu estou lhe falando. O pastor do São do Carmo, ele era uma pessoa muito amável com todas as pessoas. Ele era uma pessoa que usava de igualdade para com todos. Se fosse de situações financeiras elevadas ou de situação financeira alguma. de pessoas que não tinham condições financeiras. O pastor do São do Carmo era um homem que tinha visões de que uma pessoa não é diferente da outra. Seja raça, seja cor da pele, seja situações financeiras. O pastor do São do Carmo era uma pessoa que se dirigia a mim e a você com igualdade. Ele era um homem alegre, era um homem que vivia muito, muito, muito mesmo que pregava. Ele era um homem que era transparente. Esta é a palavra. E a situação que eu lhe passei, que lhe mostrei acerca dessa foto, né? Que vai, tenho certeza que vai dar uma repercussão porque vai começar a botar pessoas para refletir, a comparar fotos uma da outra. Eu posso falar, né? De corpo presente na família, lá no Ministério Floro de Lins. Porque como eu lhe passei, eu estive ao meio do Ministério e ao meio também da família. Porque a família em si, ela era aquilo que as pessoas estavam vendo ali. Mas quem tinha visões e mais intimidade com a família, podia ver que havia alguma coisa de errado. Porque você convive com uma pessoa há mais de 3, 4 anos, você sabe se está acontecendo algum problema. O canal Diego Ganolli, você sabe, você vai conseguir captar o que está acontecendo algo. E de alguns anos para cá, eu posso dizer de uns 3 anos para cá, mais ou menos, eu comecei a focar muito no casal. Aí você me pergunta, por quê? Por quê? Porque eu via homenagens dele para ela, para a esposa, e ela reagia friamente. friamente, friamente, eu via, ninguém me falou, eu via, eu estava lá. Eu via homenagens dele, declarações de amor, e ela reagia com muita frieza. Com muita frieza. Com muita frieza. Com muita frieza. Eu via muito foco dela voltada a estar cantando, a estar aparecendo, a estar se promovendo. A ponto de pegar os seus liderados, né, e colocar nas ruas para divulgar a sua candidatura. canal Diego Ganolli. Isso me trouxe muita tristeza, porque ao invés de divulgar a minha candidatura, ou a sua candidatura, eu teria que estar apregoando o evangelho, apregoando a verdade, procurar saber como a pessoa está. Que teve pessoas, eu vi, né, o fato dessa profetisa, que foi entregar esse mistério, acerca de que foi toda, teve uma repercussão imensa, acerca do, do, calcanhar de Aquiles, que se acabasse, que se o Anderson de Carmo acontecesse alguma coisa com ele, simplesmente o mistério dela acabaria. E, como isso, você vê o meu ponto de vista, você calcula e coloca em prós. Você me diz se não tem a ver tudo isso que nós estamos vendo, que nós estamos observando, o povo de Deus está vendo. Engano daquele que acha que nós, como povo de Deus, povo eleito, não estamos observando as coisas. Ainda há remanescentes no meio de nós. Ainda há pessoas sérias, ainda há pessoas que querem falar a verdade, que não têm medo de repercussão. Então, o que acontece? Nós observarmos, estávamos observando bem sobre isso e começamos a juntar o quebra-cabeça. Eu comecei a juntar o quebra-cabeça porque eu comecei a ver a frieza dela como esposo, a ver a frieza, um modo de tratar algumas pessoas. Aquele que deu a cabeça dela, ela começou a demonstrar que ela queria verdadeiramente ela se promover. E o pastor Anderson, ele era um homem de abraçar todo mundo, mas ele era um homem que muitos batiam no âmbito dele, mas que muitos não eram amigos dele. Isso a gente podia ver. Eu lembro que uma vez eu fui até ele, falei com ele, entreguei algo da parte do Senhor para ele e ele me chamou de minha filha. Ah, minha filha, vem cá. E me abraçou e me beijou na testa e falou assim, você é profeta. E naquela humildade ali, sabe? E ele não era nem tão conhecido como antes. Depois ele começou a ser muito conhecido e ele continuou sendo a mesma pessoa. Não é o caso da flor de luz, como nós podemos observar. E se aquele que tem o Espírito de Deus, ele olha no seu olho, nós podemos ver que ele está em verdade. Mas se ele não olha, se a pessoa não olha no seu olho, não se direciona à frente, não levanta a cabeça, nós podemos ver que a pessoa está faltando com a verdade. E por várias reportagens e por várias vezes de estar com a pessoa mesmo, pessoalmente, da flor de luz, nós vimos que ela faltava com a verdade porque ela não olhava nos nossos olhos. E eu comecei a poder observar isso. Eu lembro que no início da caminhada, da jornada deles, que eles começaram, ela me chamou, eu tenho um testemunista sobre isso, posso provar isso para você. Ela me chamou para estar lado a lado com ela, para trabalhar junto com ela, lado a lado. Eu já era missionária, eu sou uma missionária, por dizer, o código do Senhor. E nós começamos a conversar e tudo. E eu falei para ela, não, eu vou orar ao Senhor. Mas o Senhor não permitiu. Mas nem por isso eu não deixei de conviver. E quando fomos ao almoço, fomos de sentarmos dentro do Ministério, vermos futebol do Brasil juntos, né? Vermos jogos, irmos para passeios juntos, eu tenho fotos, tá? Eu tenho fotos. Mas eu não quero relatar essas fotos, eu não quero botar essas fotos para preservar, justamente como eu passei para você a minha imagem. Porque eu não quero justamente aparecer. Mas esses são fatos que você pode ligar um ao outro, para que você possa começar a expandir a verdade. Então, você pode ver, eu posso falar do Misael. O Misael é a mesma pessoa, quando eu o conheci. O Misael é a mesma pessoa, quando eu o conheci. Tenho focos com eles também. Entendeu? Eu realmente convivi com essa família. Eu não frequentava a casa deles, eu não quis ir, me envolver muito, acerca de a ponto de ir na casa deles. Já até fui convidada para isso, mas eu não quis fazer isso. Entendeu? Entendeu? Eu achava que o fato de eu ser de outro Ministério, eu já estava fazendo muito em estar ali visitando. E eu visitava, né? E durante esses anos todos foi visita no Ministério, mas uma visita que durou muitos anos. Então, eu tenho como falar isso para vocês. Eu vou te mandar fotos, para que você compare a foto. Ele, alegre. Ele, alegre. Ele, ser a pessoa que ele é, que ele era, né? Porque nos foi tirado a força, o nosso pastor Alisson do Carmo. A pessoa do Alisson do Carmo. E vou te mostrar a foto, te mandar a foto, novamente, dele com este suposto anjo, né? A asa de anjo. Você olha se há alegria numa pessoa ao ver as fotos e você comparar e veja e faça com que pessoas contemplam e possam comparar e ver se há alegria, né? A cerca dele. Tem uma foto que ele está recebendo uma, tá com uma cesta básica, ou uma cesta, perdão, ele está com uma cesta, né? De presentes. Ele está alegre nessa foto. Tem outra foto que ele está com outras pessoas, com amigos, está alegre. E tem a foto que ele está com essa foto dessa asa de anjo. Você vê a diferença. Aí você pode comparar e tirar a conclusão disso tudo e relatar tudo isso que eu estou lhe passando. Se eu vou aqui estar pensando, reavendo, reavaliando algumas coisas e volto a mandar para você alguns relatos que eu venha recordar, ok? Fiquem na paz, que Deus abençoe, no nome de Jesus, a todos nós, ao nosso ministério, ao seu ministério, e que nós possamos verdadeiramente ser atalaias, como assim o Senhor nos chamou, para falar a verdade doa a quem doer. E aí as fotos, tanto você, como quem vir, pode comparar as fotos, né? Porque o que acontece? No dia dos namorados que eles foram jantar, eu vou lhe mandar também as fotos do dia que eles foram jantar, no dia dos namorados, as pessoas. Aí, se você quiser preservar, você pode botar, né? É, uma carinha, uma imagem, preservando a imagem das pessoas, caso você não tenha essas fotos. O canal, Diego Garnolli. O canal, ele, essa foto acima, a primeira, está bem clara, a alegria, né? Ele demonstrando seu amor, a sua alegria, ao dar esse presente para ela, no dia dos namorados, lá nesse jantar. No restaurante, você pode ver. Mas você repara na segunda, você e todos que veem as fotos. Você repara na segunda foto, vocês, quando você for divulgar. Repara na segunda foto, a reação de uma pessoa que recebe uma almofada, e você tem que ver imediatamente o significado desta imagem. Imediatamente o significado desta imagem. Que esta almofada com uma asa adiante. Que é esta mufada com uma asa adiante Que é esta mufada com uma asa adiante Que é esta mufada com uma asa adiante Você pode reparar bem no fundo da foto Que há uma porta e uma mesinha no canto da foto Da segunda foto Ou seja, ele demonstrou para ela o seu amor, o seu carinho A sua paixão por ela perante todas as pessoas Que estavam nesse jantar Não sei por qual cargas d'água, qual foi o motivo Que ela deu para ele esta mufada Que você pode ver que não foi perante pessoas nenhuma Que foi possivelmente, não posso afirmar, mas possivelmente em casa Porque há uma porta ao fundo e há uma mesinha de cabeceira Aí podemos concluir, o que? Que essa mufada, qual foi a intenção dela dar essa mufada para ele? Olha a expressão de tristeza na face dele A expressão de desapontamento, descontentamento Do presente que ela deu para ele A franjante E vou também lhe mandar A foto das pessoas De algumas pessoas Que estavam no jantar Olha a diferença De ele estar no jantar E de ele Nessa foto que ele está com a mufada Com essa Uma asa de anjo Então, aí estão as fotos, Diego Agora você compara A foto Todas as fotos Eles lá com as pessoas No restaurante Comemorando O dia dos namorados Agora você Fixa bem Na fisionomia Dela De descontentamento Também Ao receber o presente dele E você Fixa bem Deles Com as pessoas Né? A felicidade Ainda que Aparentemente Estejam felizes Mas você pode ver Que na verdade Na verdade São as suas aparências E podem Botar Para comparar Para as pessoas Compararem Esse material Que bom, Diego Que bom que a gente Ainda consegue Né? Mesmo à distância Fazer amigos Com cumplicidade Né? Cumplicidade Em Cristo Cumplicidade Em querer Mostrar a verdade Cumplicidade Em ser Servos de Deus Cumplicidade Em querer Somente a justiça Bom ser cúmplice Sermos cúmplice Da verdade Um para com os outros Não, desconfiança Não, desconfiança alguma Momento algum Entendeu? Na verdade Somos mesmo Família Somos mesmo Amigos Porque Eu creio Que se você não Ovisse Verdade Em tudo que falei Contigo Você não iria me chamar Né? Nos seus atos Particular Né? Para poder Relatar Para você As coisas Por isso Isso é uma forma De amizade Né? Que você demonstrou Sem nem me conhecer Nem saber Quem eu sou Agora você sabe Você tem Aí o meu rosto Você tem aí A minha voz Tudo relato De algumas coisas Que nós temos que esclarecer E passar Você pode fazer sim A matéria Foi como eu falei Para você A minha questão De não aparecer Não é por medo Eu não tenho medo mesmo Botaria minha cara Porque vale a pena A gente Falar da verdade E mostrar a cara Sem medo de nada Além de ninguém A minha questão Como eu falei Para você É a represada De pessoas Maldosas De mentes Como essas pessoas Que fizeram Fizeram Essa brutalidade Com o nosso pastor Nosso amigo Pastor Anderson do Carmo De Pessoas que façam mente Que pessoas assim Que fazem essas brutalidades Não tem a mente de Cristo Tem a mente de Satanás Se dizem Ser servos Mas não são Canal Diego Ganolli Então A minha questão É essa Mas se porventura Você Achar que isso Não vai me causar Dono algum Acerca da minha imagem Né Não vão ver Querer Vir Até mim Achar que eu tenho Algo mais a esclarecer Que eu tenho que prestar Depoimentos Enfim Se isso não for vir a ocorrer Você pode divulgar Minha imagem Se você Como meu amigo Achar Que isso não vai me prejudicar Em nada Senão eu prefiro estar No anonimato Outra coisa É Uma coisa Esquisita Né Estranha É O corpo do homem Sendo velado E Uma pessoa Com seu esposo O corpo dele frio Ali Em meio As pessoas Em meio A multidões De pessoas Que ela estava É Vilando ele E ela cantar Consegui cantar Consegui ele Sabe Fielmente Foi muito estranho Canal Diego Ganolli Diego Me Me Responde uma coisa Como que pode Ela ter escutado Seis tumbidos Né Seis B Pá 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 Como ela diz Na reportagem Com tanta hipocrisia Dizer que escutou Seis barulhos De tiro Aonde que O barulho De tiro De pistola Dentro do quintal Você vai Vamos ser Trinta tiros Você vai dizer Você vai dizer que escutou Seis Se nós Né Vivemos Num Num No Rio No São Paulo Em qualquer outro lugar Às vezes acontece De ouvirmos Barulhos De Estupidos De De Tiros Longe Da gente E Conseguimos Ouvir Com clareza Vários Tiros Como que Dentro do quintal A pessoa Vai levar Trinta Tiros E a outra Vai dizer que Só escutou Seis É uma pergunta Também que Não quer falar Canal Diego Guganoli E aí A gente Pergunta Diego Aonde está O amor A humanidade O amor Da humanidade Aonde está Esse amor O amor Acabou São poucos Que tem